Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amado irmão, amada irmã, hoje dia 26 de novembro, sexta-feira, o tema para o programa é o Reino Entre Nós. Que Deus nos conceda o dom de seu Espírito Santo, para que possamos conhecer sua vontade e discernir sua presença e suas maravilhas em nosso meio, para darmos a todos o testemunho de seu amor. Estamos chegando ao final do discurso escatológico de Jesus. O texto de hoje encontramos em Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 33. Antes de concluir com o apelo final de vigilância, usando o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore, Jesus nos ensina a interpretar os sinais dos tempos. Assim diz Jesus, Vejam o exemplo da figueira. Quando vocês veem que suas folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o Reino de Deus está para chegar. Mas, surpreendente, é a conclusão de Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, e estas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. O exemplo da figueira deve ser para nós uma mensagem de esperança, uma mensagem de libertação. Após a encarnação do Verbo de Deus, o mundo e suas coisas caminham para uma verdadeira primavera. Sobre as ruínas deste mundo, que desmorona, Deus irá construir o novo mundo, o seu reino. O cristão é alguém atento aos acontecimentos, por isso, para o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, os fatos da história devem ser ocasião de discernimento e de escolhas pela palavra e verdade e vontade do Pai Celeste. Como peregrinos neste mundo, devemos caminhar com os olhos fixos no reino dos céus. Este sim é eterno. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história, mesmo quando não conhecemos os seus caminhos. Porém, no final, quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, por entre dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso definitivo do céu. Mais uma vez, a parábola de Jesus nos exorta a confiança que não passa e sustenta nossa esperança a saber. A palavra de Jesus. A segurança das palavras que não passam exige de nós prontidão, vigilância e oração. Querido irmão, querida irmã, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-lo no próximo programa. Fique com a paz e a benção do Senhor. Guardai, ó Deus, o vosso povo que vos implora, dando-lhe a pureza e a formação necessárias, para que, sustentado por vós nesta vida, possa conquistar os bens futuros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.